Hoje é dia 19 de outubro, dia do profissional da TI. E eu como profissional da TI, com mais de 28 anos de carreira, queria fazer um vídeo especial, um vídeo homenageando algumas pessoas que foram muito relevantes e muito importantes na minha trajetória. A primeira pessoa que eu queria lembrar foi o meu primeiro gestor, meu primeiro chefe, na época que não tinha esse termo líder, gestor, era chefe mesmo. Meu primeiro chefe, o nome dele, Hélio Simão Júnior, um homem incrível, uma pessoa incrível, que apostou em mim, contratou um menino de 15 anos para trabalhar na sua empresa de consultoria, na época que fazia consultoria para bancos. uma pessoa de muito sucesso e uma pessoa que apostou em mim, que eu tenho muita gratidão, porque foi o início da minha carreira. E sem esse início, eu não teria dado os próximos passos. Numa época em que o computador ainda era algo um pouco nebuloso, um pouco desconhecido, e eu já tinha aquele entusiasmo e aquela crença de que o computador era algo que ia se tornar o bico e presente na vida de todo mundo, e o Hélio Simão me contratou. Isso foi em 1995. Depois, um pouco mais tarde, eu entrei na faculdade, cheguei para o Hélio e falei, Hélio, eu vou parar de trabalhar porque eu quero me dedicar à faculdade, quero só estudar. Então, eu entrei na USP em 98 e parei, né, sair do trabalho com o Hélio. Mas isso não durou muito tempo. Na verdade, durou seis meses. Eu fiquei seis meses na faculdade sem trabalhar, mas logo depois, aquela coisa, depois que você começa a trabalhar e ter a experiência e ver o quão rico é o trabalho, você não quer mais ficar dependendo, né, dos pais. E eu já tinha uma certa autonomia, uma certa independência. Então, eu acabei não conseguindo ficar muito tempo só na faculdade e voltei a trabalhar. E dessa vez, quem apostou em mim foram dois irmãos. Os irmãos Bobrov, que fundaram a indústria de meias Pukê. Na época, em 1998, eu tinha 19 anos e eles me chamaram para trabalhar lá na área do CPD. Na época, que chamava CPD. Não era nem informática, nem engenharia, nada disso. Era CPD. Centro de Processamento de Dados. E eu fui contratado por eles para desenvolver tudo que fosse sistema lá. Trabalhei com Clipper, trabalhei com Java, trabalhei com Visual Basic, com Excel. E os irmãos Bobrov, Cláudio e Adolfo foram pessoas incríveis. Foram pessoas que me ajudaram muito a conhecer o que é o mundo dos negócios. Foi a primeira vez que eu consegui entender como funciona uma empresa de ponta a ponta. Desde a parte de relacionamento com cliente, vendas, faturamento, estoque, gestão de estoque, gestão de produção, porque era uma fábrica. Então, a fábrica tem uma operação super complexa. E eu escrevi sistema para praticamente todas as áreas da fábrica naquela época. Eu fiquei mais de seis anos trabalhando nessa fábrica. Então, me desenvolvi muito. Tinha uma chefe minha, que é a Pilar, que é uma pessoa também incrível, maravilhosa, que eu tive muitas trocas também ao longo da minha estadia na Pukê. E foi uma época muito boa para mim de crescimento. Em algum momento, eu estava fazendo faculdade, então eu fazia faculdade e também trabalhava ao mesmo tempo. E o Cláudio e Adolfo foram muito generosos de poder permitir que eu conseguisse fazer um período de trabalho reduzido para conseguir dar conta da faculdade. Depois de um tempo, eu terminei, fui evoluindo na faculdade e eu acabei ficando no período integral. Mas, principalmente no começo, eu trabalhava meio período e eles aceitavam essas regras para que eu pudesse, ao mesmo tempo, me desenvolver na faculdade, mas também me desenvolver trabalhando. E foram pessoas muito queridas e também muito significativas no meu desenvolvimento. Enquanto eu estava trabalhando na fábrica de meias, o quê? eu recebi uma proposta de trabalho e isso foi graças a um grande amigo meu, o Alexandre Freire, uma pessoa também que é muito relevante na minha vida, que me trouxe essa oportunidade. Ele estava morando na Itália, o pai dele era um dos sócios dessa empresa, eles estavam buscando programadores e ele me contratou para trabalhar nessa empresa. Eu achei a oportunidade muito incrível, eu estava trabalhando na fábrica de meias, por quê? Na época. E aí eu decidi aceitar essa oportunidade e também tranquei a faculdade. Então foi um movimento bem arriscado da minha parte, né? Trancar a faculdade, mas era uma oportunidade incrível de trabalhar no exterior, de viver na Europa, então eu não pude recusar. E fui para a Itália, fiquei lá praticamente um ano e meio. e me desenvolvi muito, na época a gente desenvolvia em Java. E o Alexandre Freire foi uma pessoa que, além de, obviamente, colega de trabalho, a gente também teve a oportunidade de morar junto na Itália e a gente é amigo até hoje. Uma pessoa que eu admiro muito, que tem uma carreira incrível também na área de tecnologia e que era um amigo meu de faculdade e que também foi muito relevante para mim, principalmente nessa época onde eu tive a minha primeira experiência de trabalho fora do Brasil, aprendendo a falar inglês e aprendendo a falar outras línguas. E ele me ajudou muito tanto na ida para a Itália quanto no momento que eu voltei para o Brasil algum tempo depois. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei de novo para Pukê, a trabalhar mais alguns anos lá com eles. Então eu estava trabalhando com o Claudio Bobrov e o Adolfo Bobrov na fábrica de meias. Fui para a Itália, fiquei quase dois anos e depois voltei. E voltei a trabalhar na meia porque também, mais uma vez, o Claudio e o Adolfo foram muito generosos em me receber de volta. Porque eu acabei, de certa forma, abandonando eles e saí da empresa e fui trabalhar fora, meio que buscando a minha carreira. Mas quando eu quis voltar, eu tinha portas abertas e eles me receberam também com mais desafios, com muito mais gás para conseguir fazer novos sistemas e muitas coisas acontecendo lá. Então foi uma época muito interessante. E aí depois de alguns anos, surgiu uma oportunidade que eu acabei aceitando de trabalhar na LocalWeb. E a LocalWeb é uma história muito interessante também. A LocalWeb, os dois fundadores, o Claudio Gora e o Gilberto Maltner, que também foram pessoas que mudaram a minha vida. porque a LocalWeb para mim foi a empresa que, um divisor de águas na minha carreira. Porque eu estava num momento onde eu trabalhava numa fábrica, na área de tecnologia, mas não era uma empresa de tecnologia cujo negócio era pautado por tecnologia. A tecnologia era muito mais um acessório do que o negócio principal da empresa. Enquanto que na LocalWeb, de fato, era uma empresa de tecnologia e os sistemas. Então tinha muito mais conteúdo e muito mais numa época que não existiam empresas de tecnologia ou não existiam muitas empresas de tecnologia. Então a LocalWeb para mim foi uma oportunidade que o Claudio e o Gilberto me deram. Eu me lembro até hoje uma vez que o Claudio foi na minha casa até antes da gente trabalhar na LocalWeb e ele me viu ali trabalhando no Linux numa época em que ninguém usava Linux e ele me chamou para trabalhar na LocalWeb e eu falei cara, vocês têm Linux lá na LocalWeb? E ele falou assim não, a gente só trabalha com Windows. Aí eu falei assim então quando tiver Linux você me chama porque eu só gosto de trabalhar com Linux. Na época que eu estava na faculdade estava muito apaixonado por software livre e o Linux então eu brinquei com o Claudio e não fui trabalhar na LocalWeb no início quando estavam começando mas alguns anos depois eles me chamaram de novo e o Gilberto me procurou e falou olha, a gente está aqui com um produto novo que é em Linux que é um PABX virtual que usa o Linux como base e eu falei eu estou dentro eu acho que isso vai ser uma coisa bem legal para mim. E a LocalWeb realmente foi uma empresa que mudou a minha vida porque eu pude conhecer os melhores profissionais as pessoas mais incríveis que eu já conheci e toda uma geração de desenvolvedores diretores gerentes enfim muitas pessoas e aqui eu vou até com certeza não conseguir falar o nome de todas elas porque foram realmente muitas pessoas mas algumas delas marcaram um pouco mais do que outras e eu gostaria de agradecer também além obviamente do Gilberto e do Claudio por terem me dado essa oportunidade as pessoas que eu fui conhecendo ao longo do tempo em primeiro lugar o Dov Biju que era um parceiraço lá no time de Telecom então a gente trabalhou junto desenvolvendo o produto do PABX virtual e depois as pessoas que trabalharam no meu time o Evandro Saroca que é meu amigo até hoje o Roberto Klein que também é uma pessoa incrível e que trabalhou no meu time do do PABX e hoje a gente continua amigos a gente se encontra a gente tem um carinho muito especial um pelo outro inclusive acabei sendo convidado para ser padrinho de casamento dele e é um desenvolvedor incrível hoje trabalha no Google já trabalha no Google há muitos anos quem mais o Rashad que é uma pessoa que eu contratei para trabalhar na Local Web como desenvolvedor e depois quando eu saí ele assumiu o meu lugar como líder e é um cara incrível uma pessoa maravilhosa muito competente tecnicamente muito competente como líder um ser humano ímpar que eu tenho muito carinho também e outras pessoas na Local Web como o Maurício de Diana que é uma pessoa que logo que eu cheguei na Local Web era um um dos desenvolvedores do PABX mas ele tinha saído do projeto e ele era um cara realmente diferenciado ali na Local Web tinha um conhecimento técnico enorme me ensinou muito tanto tecnicamente como na parte de de lidar com as questões do dia a dia da engenharia boas práticas agilidade a gente criou um movimento ágil que foi tema do meu do meu mestrado na Local Web então foi o Maurício de Diana era uma pessoa que me ajudou muito nesse processo de adoção das práticas ágeis dentro da da Local Web o que mais o Fábio Kung que também é uma pessoa super talentosa teve uma passagem relativamente rápida pela Local Web hoje ele trabalha na Netflix foi trabalhar na Netflix depois no Hiroko quer dizer acho que foi primeiro pro Hiroko depois foi pra Netflix e o Fábio Kung também é uma pessoa que eu admiro muito uma pessoa técnica conhecimento absurdo de programação de técnicas de programação e outras pessoas que que passaram muitas pessoas que estavam na Local Web naquela época tanto da área de engenharia quanto da área de produtos ou até outras áreas que 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 eu tive a oportunidade de trabalhar como Francisco Zapata da área de de atendimento ao cliente uma pessoa super especial também que eu aprendi muito e cresci muito nessa época e aí depois que eu saí da Local Web depois de muitos anos na verdade eu fiquei seis anos na Local Web eu acabei saindo e aí continuei a minha jornada obviamente eu saí da Local Web em 2011 a gente está em 2023 então ainda tem mais 12 anos de carreira aí pela frente até os dias de hoje mas eu queria lembrar um pouco dessa dessa nostalgia e dessas pessoas que foram muito importantes para mim e também queria convidar você a refletir sobre a sua carreira e trazer a público quem são as pessoas que você conheceu ao longo da sua vida e que foram relevantes no seu desenvolvimento no seu crescimento como profissional e como pessoa então deixe um comentário aqui compartilhe esse vídeo e vamos enaltecer vamos agradecer a essas pessoas que fizeram da gente pessoas melhores profissionais melhores hoje dia 19 de outubro dia do profissional de TI eu sou profissional de TI com muito orgulho e acredito que eu vou continuar sendo mas quanto tempo me permitir eu amo o que eu faço eu amo essa profissão e eu gosto muito de compartilhar o que eu aprendo com outras pessoas então espero que vocês possam reconhecer aí na história de vocês pessoas que fizeram a diferença e colocar o nome delas aqui para que elas sejam identificadas e também reconhecidas um grande abraço e feliz dia do profissional de TI do profissional de TI e aí